olha aqui ó esse também vai soltar o pendão as botão para implorar então margaridão pequeno mas é porque parece que é época os outros estão floridos e a gente está conseguindo jogar um pouquinho de água aqui ó nessa linha aqui meio que está colocando ali nas linhas os micro voltejadores aquela linha ali está molhando essa está molhando essa está molhando o guapuru voa aí para as folhinhas fechadas molhando aí aqui um pouco de resultado um pouco de resultado que nós fizemos aqui tudo sem água e na seca um gotejamento mínimo e e as plantas ficaram verdes né e aí aqui a gente está conseguindo recuperar um pouquinho aí caindo começando o verde aparecer mesmo com água sem água hoje conseguimos encher a caixa d'água no chão e a gente colocou os micro né mas olha aqui o bocalipse lindo ó olha verde verde crescendo fazendo fotocítico bem feito aí tá faltando essa linha aqui sem micro gotejador e as bananas deu uma atrasada porque não molhou e agora é essa goiaba essa goiaba aqui também também tá sentindo porque não tá molhando não tem água não tá sentindo não tem um micro gotejador onde é que tem um aqui ó molhando aí nós vamos põe um por aqui perto dessa goiaba mesmo só pra ver se ela dá um resgate aqui olha pra você ver que beleza de essa aqui é é uma amora e aos pouquinhos a gente tá conseguindo salvar aí nós conseguimos cobrir o máximo foi ó a amora tá aqui ó tá até verde gente apesar de todas as lutas já conseguimos colocar a amora e coloco nessa essa goiaba aqui ó aí nesse meio por aí que a goiaba tá com a folha bem já fragilizada ó essa goiaba aqui como é que tá essa foi minha mãe que me deu aí a gente tá conseguindo essa essa amora aqui também tá toda tristonha ó aí ó ó o margaridão que não não tem umidade ele fica todo sentido assim ó ó ó a gente colocar aí dá uma olhada aqui ó já fui abrir aqui ver se foi água espirrar aqui tem pressão tem pressão a água viu durou bastante a pressão não consigo pôr não só o cemeio aqui ó aí aqui agora a gente vai dar um jeito agora pelo visto eu vou abrir para essa linha aqui ó eu vou abrir para essa linha vou abrir para essa linha aqui porque vai água para ela a gente vai precisar botar agora os microgulhos até já dou nessa 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 em cima tudo foi colocado nessa e nessa basicamente é só aí mesmo e aquele pé de abacate ali dá até uma recuperada vamos ver o que acontece tem uns que é sem rumo olha eu vejo como ela reagiu bem aqui até esse coqueiro tá bem aqui não sei porque os outros tá ruim vamos ver se essa banana aqui vai se água vai chegar aqui chegou devagar mas tava aqui ela desce para encher a mangueira todinha primeiro para depois chegar aqui com pressão ai falta a mão mas é é isso aí se dá para fazer a gente está fazendo tentando resolver depois nós vamos mexer na estrutura da irrigação olha aqui que beleza olha não esse não eu prefiro que coloque na banana ali olha aqui tá olha